Você acredita que já tem gente na fila do show do Gans, aqui em Curitiba? É, o show vai ser na pedreira Paulo Leminski, só na quarta. Mas a empolgação é tanta que tem gente acampando na fila pra garantir lugar, na fila lá do Gargarejo, né? No lugar do Gargarejo. A Vanessa conversou com alguns desses fãs. Oi, Vanessa, conta pra mim! Oi, Jason, boa tarde pra você e a todos que nos acompanham. O show do Guns N' Roses é só na quarta-feira, mas acredite, já tem fãs chegando aqui na pedreira Paulo Leminski. Inclusive, tô com o pessoal que chegou no sábado, viu? Vamos conversar com eles. Diogo, boa tarde, obrigada pela participação aqui com a gente. A gente viu que vocês já estão acampando, já estão ansiosíssimos pro show. E você tava me dizendo que chegar antes faz parte do ritual, né? Boa tarde. Boa tarde, faz parte, sim. Esse negócio de vir no dia não é com nós, não. A gente gosta de vir dias antes. A gente ficou 18 dias acampado aqui em 2016. Dessa vez a gente ficou só 5. E me conta uma coisa, é muito amor, inclusive Guns N' Roses tatuadíssimo. Aí todas as suas tatuagens são do Guns? É, 99,9%, né? Eu tenho 18 tatuagens do Guns. Pretendo fazer mais, né? A última foi essa aqui, né? Foi o Axe, o formato de caveira. E é um amor que não tem tamanho, assim. Não tem como explicar. Se eu pudesse tatuar aqui, ó. Ia ficar estranho, mas podia tatuar aqui, assim. Axe, eu te amo. Larissa, me conta, como é que tá a expectativa? Você tava me dizendo que vocês foram do show em 2016, estiveram no Rock in Rio agora, e a ansiedade continua a mesma pro show agora em Curitiba? Isso, a ansiedade continua a mesma. Sempre é como se fosse ver a banda pela primeira vez, porque a banda é incrível, maravilhosa. Todo show é um espetáculo. A banda é simplesmente perfeita. E o que não pode faltar no show de quarta? Olha, são tantas músicas que não tem como escolher só uma, assim. Não tem mesmo. É tanta música perfeita. A cada música que começa a ser fala assim, é essa? Não, é essa? Não, é essa? É inexplicável. Muito obrigada, gente, pela participação aqui com a gente. Então é isso, viu? Só fãs já chegando ansiosos. O show acontece na quarta-feira aqui na Pedreira Paulo Leminski, dia 21 de setembro. Os portões vão abrir às 5 horas da tarde. O show está previsto para 9 horas da noite. Guns N' Roses já se apresentou no Brasil 10 vezes. E nessa turnê agora também, 10 shows aqui no país. A banda já se apresentou no Recife, Belo Horizonte, Florianópolis, agora em Curitiba. Encerra a turnê em São Paulo e depois em Porto Alegre. E também, claro, fizeram um grande espetáculo no Rock in Rio. Volto contigo, já é a som.